Copa Rio Sul de futsal. Depois de uma semana de intervalo, a bola voltou a rolar ontem à noite no sul do estado. Pelo grupo B, Barra Mansa venceu Pinheiral fora de casa no ginásio do IFRJ e pulou para a vice-liderança da chave. Jogando fora de casa, Barra Mansa de Branco não tinha o apoio da torcida, mas contava com a experiência do goleiro Luquinha, que combinou bem com a juventude do elenco. A experiência de ter anos jogando já ajuda um pouco. A gente pode orientar os meninos mais novos o que fazer, o que não fazer, pode somar com eles. A minha função mais esse ano é mais isso, tentar ajudar os mais novos de outra forma, com a minha experiência. Ele foi decisivo no primeiro tempo, porque Pinheiral dominou o jogo e teve muitas chances de marcar. Lá na frente, Flores abriu o placar para Barra Mansa nessa cobrança de falta. Guto ampliou. Pinheiral pressionava, criava e contra-atacava, mas sempre parava no Luquinha. Só o Pardal conseguiu passar por ele. Foi o gol de honra de Pinheiral. Depois disso, Matheus fez para Barra Mansa de novo. Lelê fez o quarto. Pinheiral entrou com o goleiro Linha, mas acabou levando esse gol de longe. Final, vitória de Barra Mansa 5 a 1. A gente fez a marcação encaixada, jogamos bem, jogamos no contra-ataque, mas acabamos desperdiçando alguns contra-ataques. Isso daí cansou a equipe. A oportunidade que eles tiveram, eles fizeram. Quem viu o jogo, não imagina que foi 5 a 1, sabe? A questão de perder muito gol desaninha muito a rapaziada, entendeu? Eu acho que vai ficar meio difícil agora para classificar, né? No caso, perdemos mais um, dentro de casa ainda, que não podia ter perdido. Barra Mansa sobe duas posições e agora está em segundo lugar no grupo B com 6 pontos. O próximo desafio é dia 22, fora de casa contra a líder da chave Rio Claro. Aumenta bastante a moral do time, a nossa vontade. A gente veio com o intuito de ganhar e ganhamos, fizemos o que foi proposto para a gente. E é isso, a gente vai cada jogo em busca da vitória o mais forte possível.